Estamos aqui, gente, com a nossa querida doutora Rose Marçal. Você está participando porque você está dormindo mal nesse calor todo? Você não consegue dormir? Acorda cansado, dá vontade de voltar para a cama, aí piora o calor. Ela está aqui dando umas dicas bem legais, mas muito legais para você dormir bem melhor. E eu tenho um toque muito melhor ainda para você nesse Natal. Você sabe que é tempo de Natal no Vale Sur Shopping. Você já foi até lá? Está lindo! E é tempo de carro zero quilômetro na garagem também. Você vai juntar R$ 300 em compras até o dia 24 de dezembro, ou seja, até a semana que vem. Tem muito tempo ainda. Troque por um cupom e concorra a dois. Dois Volkswagen Tiguan. É um shopping que está dando dois carros de presente para você. Carrão completo, modelo TSI 2.0, 220 cavalos. O câmbio é automático, tiptronic, de seis velocidades, central multimídia com GPS. São quatro portas, muito conforto. Você pode ver o carro, está lá pertinho da decoração, juntinho do Papai Noel. Lindos, lindos, lindos os dois carros. Consulte o regulamento no site www.valissurshopping.com.br. Vai fazer compra de Natal daqui a pouquinho? Vai no Vale Sul Shopping e já vai concorrer a dois Tiguan. Dois. Nossa, imagina a gente ganhar. Muito linda, né? Ai, que coisa boa, né? Ai, você passa o Natal, o ano tudo bem feliz, né? Bora ver esse Natal tão bonito e tão no Vale Sul Shopping. Vale Sul Shopping. Grande beijo pra todo o pessoal do Vale Sul Shopping, hein? Eu já juntei uns cuponzinhos, eu vou lá trocar. Ai, boa sorte, boa sorte pra você. E agora a gente vai ficar sabendo e ficar por dentro também das curiosidades do dia. Embora não pareça, o ator Brad Pitt completa 50 anos hoje. Quê? É isso mesmo, Solange. E como muitos aí da sua geração, o Ganelli começou atuando em um filme de baixo custo, anúncios e também algumas séries de televisão. Ele chegou a ser até rejeitado mais de 80 vezes antes de conseguir o seu primeiro papel para o anúncio de TV. Você rejeitaria ele alguma vez, Solange? Mas nem meia vez. Ele passou na fila da beleza sozinho. Quis ficar belo sozinho, né? Agora, falando um pouquinho do nosso tema, um novo estudo de uma universidade nos Estados Unidos confirmou que a relação entre a insônia e também pensamentos suicidas existe. É isso mesmo. A constatação sugere que a avaliação específica e o tratamento de problemas de sono concretos, eles podem reduzir o risco de que as pessoas com sintomas depressivos decidam tirar a própria vida. Os participantes dessa pesquisa, eles tinham entre 20 e 84 anos de idade e 72% deles eram mulheres e 56% haviam tentado suicídio pelo menos uma vez antes. É sério mesmo, hein, doutora? É sério. Assim, as alterações de humor no paciente com apneia, elas são nítidas. Assim, essa coisa de não ter o sono reparador, o paciente acorda mal-humorado e se isso vai acontecendo ao longo do tempo, nosso mal-humor vai aumentando, aumentando e é interessante que no consultório, às vezes você vê primeiro aquele paciente mal-humorado, brigando com todo mundo, brigando com a esposa, tudo. Aí você resolve o problema, até as esposas falam, doutora, ele é outro, feliz da vida, ele é outro. E vou falar em esposa feliz da vida, vou pegar uma deixa que você deu lá no quadro Chega de Ronco. A impotência sexual causa ronco ou o ronco causa a impotência sexual? Na realidade não é o ronco, é a apneia. A apneia do sono, ela altera a liberação de alguns hormônios e causa muito. Essa é uma das grandes queixas, é a impotência sexual. Quando você melhora a apneia do sono, os pacientes voltam tão felizes por isso também. Primeiras semanas eles voltam assim, as esposas e eles, felizes da vida. Tá vendo? Você vê, dormir bem faz bem pra pele, viu gente? É, não. Todos os sentidos. É, tá por isso, né? A Cleide tá comentando aqui algo que acontece comigo. Primeiro ela falou que ronca, que o marido dela falou que ela ronca muito. E ela toma remédio controlado, mas o que acontece com ela sempre e o que acontece comigo também, dorme bem, só que na hora que acorda o nariz tá entupido e às vezes a boca tá seca. Por que que isso acontece? Bom, a boca tá seca pelo nariz entupido. O nariz é quem filtra o ar, quem aquece e quem umidifica. Se você não respira pelo nariz, se você expira pela boca, você vai acordar com a boca seca. Isso é o esperado mesmo. Agora, por que que o nariz não tá funcionando bem? Essa é uma coisa que tem que ser avaliada, até porque o nariz sempre dá jeito. Pode ser uma rinite, pode ser só um processo inflamatório, pode ser um desvio. Tem muitas causas e é muito fácil resolver. Agora, essa história de tomar remédio pra dormir, sem ver como estão as condições físicas, é que tem que controlar um pouco melhor. Porque na realidade, quando você toma remédio pra dormir, você desliga. Você não vê o que o teu corpo está passando. E de repente ele está passando dificuldades. E você acha que tá tudo bem porque você dormiu. Mas não é que você dormiu, você apagou, desmaiou. Você não viu o que estava acontecendo, só isso. Então, e tem um produto, eu não sei se é o nome, esse nome é nome genérico. Pois é, estão perguntando da melatonina aqui mesmo, bem lembrado, viu Sol. Estão perguntando aqui, por que que aqui no Brasil não pode comprar? Porque na verdade, o que a pessoa comentou que tá vindo pro Brasil é que ela tem um amigo que mora lá que traz pra ela. E diz que lá fora é super normal essa melatonina. Por que que não pode usar aqui no Brasil? Por que que é proibido? Porque faz algum tipo de mal, doutora? Bom, o que é melatonina? Melatonina é um hormônio liberado, todos nós liberamos a melatonina toda noite. A melatonina, quando você apaga as luzes, nossos olhos eles entendem que tá na hora de dormir e eles liberam esse hormônio. Esse hormônio que ele desacelera as células, ele prepara o nosso sono. Então, ele dá aquela qualidade de sono gostosa, ele inicia o nosso sono. Realmente, em todos os outros países, a melatonina é liberada. Nos Estados Unidos, inclusive, você compra na esquina, você compra no supermercado. É muito fácil, na Europa inteira praticamente, no resto da América Latina. No Brasil existe essa restrição, é difícil te dizer o porquê, mas não foi liberado no Brasil, então nós não temos aqui. E tem algum tipo de reação ou contraindicação? Não, mas a melatonina precisa de tomar o tubo inteiro, mas isso aí pra qualquer, até pra um remédio analgésico, qualquer coisa. Mas, teoricamente, ele é muito bom. Olha só, tá vendo? Eu acho ainda que aquelas coisas de briga de laboratório também, né? É, que isso infelizmente acontece. Quem ganha mais dinheiro, quem dá mais. Acontece numa terra encantada chamada Brasil, né? O Natanael, ele tá comentando aqui que ele fica acordado a madrugada inteira. Aí, quando ele consegue dormir, pelo começo da manhã aí, ele dorme até meio-dia. Então, ele diz que até que compensa esse sono que ele não teve durante a noite. Só que ele acorda cansado. Ele quer saber se ele acorda cansado porque não dorme à noite. Se à noite é o horário certo de dormir ou isso não tem nada a ver. E é o problema de muitas profissões, né? É, você sabe que uma percentagem, até grandinha da população, no tanto de uns 10% a 20%, ele tem esse problema. Ele demora mais pra ter sono. Ele vai dormir mais tarde, em compensação ele tem um sono diurno. Você sabe que alguns países da Europa, eles estão fazendo um turno diferente de trabalhadores. Eles estão, algumas, muitas empresas estão fazendo turnos que você começa a trabalhar tipo meio-dia, uma hora e você vai até outras horas. É uma adaptação pra aquela pessoa, pra aquela faixa da população. Agora, no Brasil, quando você não, na maior parte do nosso mundo, nós não temos, assim, esse padrão social de acordar tarde e dormir tarde. Você tem que se adaptar aos padrões normais. O que se faz é um trabalho que é longo e não é simples. É de o paciente dormir cada vez mais tarde e acordando mais tarde. Então, aquela coisa, você não vai dormir ao meio-dia, você vai dormir às duas horas da manhã e acorda meio-dia. Depois você vai dormir quatro horas da manhã. É você ir prolongando, pra aos poucos ir ajustando ao nosso horário convencional de trabalho. Ok, então. Ai, Rose, chegou no final. Rápido, né? Rápido! Quando você vem, também. Queria ter mais perguntas. É, mas tem um monte, um monte sem responder, mas a gente tá colocando no Facebook o site da Clínica Cian, da doutora Rose, tá? Se você quiser falar com ela, entra no site, tira as suas dúvidas, mas o mês que vem você tá por aqui, né? Tô. Então tá, ao vivo e toda quarta-feira não chega de ronda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por tudo, Cian. Obrigada a todos vocês que mandaram perguntas. Se vocês quiserem mandar pro Facebook, eu vou respondendo. Tá, ok. Bom Natal pra todos. Pra você também, minha linda. E aí, Luquinha? A sortuda de hoje foi a Paloma Soares, levou o CD da Gal e também levou o Pizza Hut pra você comer e ficar bem feliz. Só lembrar aqui que o impostômetro agora foi pra 1 trilhão, 593 bilhões. Tava 1 trilhão, 497 bilhões. Olha quanto subiu, né? Ai, que coisa boa. Beijo forte, grande abraço pra vocês. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã a gente vai chorar um pouquinho com o Dr. Sorriso e vocês vão entender o porquê. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.